Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai, hein? A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. No último sábado, a Lagoa TV veiculou o desabafo de moradores da rua Vitor Hugo Porto, na praia do Jacarezinho, na Pinvest, em Tapes. Nessa segunda-feira, concedemos espaço para a resposta do prefeito Silvio Rafael. Questionado por nossa reportagem, o prefeito disse não ter prazo para concluir a obra e depender da pedreira localizada em Mariana Pimentel para dar seguimento. A orla toda se foi. Primeiro atingiu os pescadores, onde houve casos que ruíram, atingiu as casas. Nós trabalhamos lá e é isso, não precisa ninguém me dizer, eu trabalhei lá tarde da noite. Outro atinge um lado ou outro. Onde é que eu escolhi atingir primeiro? Atingir, que eu digo, trabalhar para compensar esse problema da natureza. A vila dos pescadores, onde tem uma demanda maior, uma demanda social. E fomos fazer o trabalho ali. Deixamos de lado, nesse primeiro momento, o Clube Náutico, o Calçadão, que é no centro. E até, propriamente, a Pinvest, que é o bairro Pinheirais, onde tem lá na rua do Jacarezinho. Roo eu, toda aquela beirada. E nós fomos lá, conversamos com os moradores, que também colocaríamos pedra. E pedimos a colaboração. Lá, por exemplo, eu pedi que eles comprassem a pedra, pagassem a carga da pedra, que eu transportaria. Para vocês terem uma ideia, são 58 quilômetros daqui até a pedreira. Então, preciso de pedras grandes para colocar ali, para que a água não mova essas pedras. Havia pedras lá. E os próprios moradores, movidos por uma ação lá atrás, no tempo de outra administração, se não me engano, Neri, Vieira ou Garcês. Obrigaram a prefeitura a tirar essas pedras de lá, através de um abaixo-assinado, junto com a promotoria da época. Quer dizer, tiraram aquilo e a partir de qualquer enxurrada que dê, corrói aquela beirada ali. Então, os espigões, como eu ouvi na reportagem, que o pessoal dizia, ah, faz falta os espigões, não houve uma... Os espigões não foram feitos para isso. Os espigões foram para juntar areia, para ter uma areia e fazer praia. Não para conter um enchente quando sobe a maré. Subiu a maré, atingiu o centro aqui, que é muito mais alto. E, enfim, lá na beirada, é claro que ia atingir também. Então, o que aconteceu ali? Roeu tudo aquilo de novo, né? E nós temos que fazer isso. Então, temos que colocar pedras grandes. Só que aí a pedreira, nesse meio tempo, terminou as pedras grandes. Ficaram com as pequenas. As pequenas vão colocar ali, vem uma maré qualquer e tira elas do lugar. E nós precisamos da grande. Então, o que aconteceu? Aí vem a demanda do tempo. E eu entendo isso dos moradores. A ansiedade deles para que fiquem prontos. E eu também. Sem contar com a chuva. Tempo de chuva, tu não tem como entrar. Nem na pedreira e nem na saibreira. E nem aqui para pegar argila. Então, o que acontece? Para o sistema. Tem que dar dois, três dias de tempo bom para a gente começar de novo. Então, eu entendo a ansiedade das pessoas. Agora, dizer que nós não trabalhamos, que nós não nos importamos com os moradores, não é verdade. Nós nos importamos muito e estamos trabalhando. Na vida dos pescadores, quem vai lá e enxerga o serviço feito, é um serviço que vai ficar para sempre. Que a gente não terminou ainda. Porque tu atende um pouco lá. Atende um pouco no próprio Clube Náutico. E aí houve a compreensão dos barqueiros ali, dos sócios. E eles compraram a pedra, transportaram até ali e nós estamos colocando simplesmente. Então, perdemos um pouquinho da pressa porque a água baixou e nós estamos indo nesses dois pontos. Vila dos Pescadores e Jacarezinho. Que a gente pretende também concluir logo assim que tiver as pedras grandes. O senhor tem um prazo para terminar essa obra? Depende do exército agora. E lá, parece que o exército tem que evacuar essa área lá onde vai ser explodidas as rochas. Para a gente ter as pedras grandes. Não adianta eu começar a botar pedra pequena e que nós vamos perder só tempo. Então, eu estou fazendo o contrário aqui no Jacarezinho, como eu disse antes, com tempo bom. Colocando o material ali para depois colocar pedra. O certo era colocar a pedra depois do material. Mas, enfim, vou aproveitando para ir abrindo caminho para que aquelas pessoas possam entrar pelas casas deles ali, estacionar na garagem deles, enfim, esse trabalho. Também foi dito na reportagem que havia caminhão, que eu acho que um turista, disse que viu o caminhão da prefeitura colocando lixo na praça aquela grande ali, que não é verdade. O caminhão da prefeitura é retirando lixo, nunca colocando. De maneira nenhuma, o poder público vai ajudar a sujar o que a gente está limpando todo dia. O senhor não tem nenhum projeto em andamento para revitalizar aquela área? Tem. Além de ter o projeto para revitalizar aquela área, tem o projeto de nós fazer uma compostagem com as próprias podas de árvore. Que é isso que a gente vai fazer logo em seguida. Primeiro, agora conseguimos um licenciamento para tirar essa poda de árvore definitiva do bairro Pinvestre, de toda a cidade, colocar num acelo. Primeiro ela vai ser enterrada, nós estamos fazendo o contrário, nós estamos enterrando adubo. Nós estamos com o projeto de comprar um picador e fazer uma compostagem. Que aí os próprios, o pessoal que planta hortifruti grangeiro e outros vão ter adubo de graça. A nossa compostagem que nós estamos fazendo de poda de árvore é totalmente contrária. Então não vai precisar gastar mais R$ 1.200, R$ 1.300 por carga, vai ter aqui praticamente de graça aqui na escola agrícola. Então a gente está licenciando isso agora e esperamos logo em seguida estar licenciado. Outra reclamação da moradora é enquanto a iluminação pública. Inclusive eles teriam feito um dado, a sugestão de eles pagarem as lâmpadas. Tem algum plano de ação para isso? Tem, só a rua ficar pronta. A caminhonete não acessa aquele local. Mas a rua lateral ali, a rua Jacarezinho, não a rua Vitorubo Porco. A rua Jacarezinho. Foi feita a manutenção semana passada. Na quinta-feira nós estivemos lá e um poço estava sem lâmpada. Não, sem o braço. Não, sem a lâmpada. Sem a lâmpada. O braço estava lá e estava só a ponta da lâmpada. Possivelmente quebrado por alguém. O relatório que a gente tem é o seguinte, que foi feito praticamente quase toda a pinveste ali foi feita a manutenção. Agora, a depredação é impossível de tu cuidar disso. Então, esse problema que normalmente o pessoal gosta do escuro para praticar algum ato ilícito e tal. E aí não tem como tu fiscalizar uma cidade inteira, infelizmente. Nenhum plano de ação o senhor preparou para isso? Plano de ação tem. Na plano de ação que nós fizemos um concurso público para fiscal passou uma pessoa. E que nós estamos abrindo um novo concurso agora em seguida para vir mais fiscais. E talvez circular mais gente e fiscalizar mais. E também através da denúncia. Eu acho que a pessoa enxergando isso tem que ligar para a polícia na hora para coibir esse tipo de ação.